Casuano e Mary Wigman. Duas danças, uma alma. Meu nome é Elisa Hiraco e hoje vou falar sobre minha pesquisa, que teve projeto contemplado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa FAP do Distrito Federal no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Eu questionei-me sobre de que modo as danças no século XX impactaram na semana da dança butô e a dança expressionista alemã. E quais são os paralelismos e cruzamentos entre esses acontecimentos sobre o ponto de vista histórico, artístico, estético e filosófico. E ainda, de que forma esses contextos atuais podem afetar o meu processo de criação. De que modo as guerras no século XX impactaram na cimenta da dança butô e da dança expressionista alemã. Quais são os paralelismos e cruzamentos entre esses acontecimentos sobre o ponto de vista estético, artístico, histórico e filosófico. Os resultados qualitativos demonstram a insurgência de ambas danças como manifestos, atentando-se às camadas filosóficas latentes e nas escolhas estéticas de expressão. Wigman diz... O cuidado ele opera nas coisas, nos sujeitos, nas partes de cada ser. E cuidar é, ao mesmo tempo, algo que foge de você mesmo. Porque é necessário para a existência. Porque enquanto houver sujeitos, haverá quem cuidar. Porque a existência só existe a partir do cuidado. Pensar sobre o cuidado, considerando o momento histórico em que passaram, é importante pensar que era uma época de troca de chumbos. E agora nossas guerras são outras, né? As nossas armas são outras, as lutas são outras, não são as mesmas do início do século XX. Mas elas também geram dor, geram ausência. Nós também estamos lidando com mortes e com relações de poder. E como lidar? E como falar de cuidado como uma relação humana que garante essa permanência de vida? O cuidado também é finito. E, portanto, ele tem a temporalidade como premissa, né? E o apontamento final dessa besporcação é entender o que é o cuidado para esses artistas. Na realidade, a dança, ela cuidou da alma de Vigma e Ono para existirem nesse mundo. Afinal, eles existiram em movimento e suas danças se confirmam na conexão do interior para com o mundo. Como despertar de uma consciência que transita por uma percepção existencial, ao ouvir o seu interior e, assim, existir e, por que não, ser no mundo. Encontraram formas de expressar o estado de sua alma e, como Vigma diz, dançar aquilo que não pode ser dito em palavras. Bom, a dança butô e a dança expressionista, elas têm um desdobramento existencial catártico por expor as vísceras reprimidas e silenciadas de uma geração. Acerca das relações estéticas que se estabelecem, é possível notar os movimentos do corpo, as expressões e uma face de horror. O sombrio, qual a face da morte? Uma dilatação? Uma densidade? Um gesto? A tensão do esgotamento humano. Essas são uma das múltiplas interpretações que podem existir, existir, perceber, receber, sugerir ou provocar. Bom, eu exponho, finalmente, que elas são danças insurgentes, que elas tinham uma necessidade de estar aí para romper com os paradigmas das danças como uma expressão de revolta dos corpos e de rebeldia para com as estruturas estéticas governamentais e vigentes da época. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.